Para não perdermos tempo, já feitas as apresentações, o tema é a educação e a desigualdade na educação. Não quero dizer que não se fale da desigualdade a nível social. E começava por falar, por exemplo, em questões de igualdade de género na escola. Como é que isto está? E eu estive a ver o boletim estatístico de 2022 da Correção para a Igualdade de Género, e que fala nas mulheres no ensino superior. É um número que interessa, se calhar, a muitos jovens. 27,7% são mulheres e homens temos 19,9%. Este predomínio das mulheres no ensino superior não se traduz na sua participação a nível do poder e tomada de decisão económica, política e académica, onde ainda são claramente minoritárias. Isto quer dizer que há no ensino superior muitas jovens, muito mais mulheres que homens, ou sensivelmente mais mulheres que homens, mas que depois na vida ativa não se traduz em cargos de poder e tomada de decisão. Isto faz sentido para nós, Suzana, no nosso contexto social, em Portugal. Essa é uma pergunta. Obrigada. Bem, queria começar por agradecer o convite para estar aqui e dizer que é uma honra enorme participar em eventos de debate do livro e sobretudo agora nesta altura eleitoral. E dizer também que é uma honra vir ao Porto e que ela disse, ah, não sei, muito bem. Bom, vamos lá ver. É verdade que as mulheres neste momento estão sobre representadas no ensino superior relativamente aos homens. Também é verdade que quando tu olhas para as disciplinas STEM, não é? Ciências, Tecnologia e Matemática, não estão, e elas não estão tão representadas. Portanto, é preciso olhar por especialidades e perceber que há mecanismos que nós não conhecemos bem, podem ser ligados a preferências das mulheres, ou seja, aquilo que elas acham que querem fazer, ou que querem fazer, mas que também podem ter a ver com o próprio olhar que os professores e as professoras, ao longo do seu percurso escolar, têm sobre as mulheres e os papéis de género das mulheres e dos homens, e que no fundo levam as mulheres a chegarem com menor probabilidade a essas carreiras, que são carreiras que dão acesso aos empregos mais bem pagos. Portanto, isto não tem apenas a ver com ter ou não ter um diploma do ensino superior, tem também a ver com que diploma do ensino superior é que tu tens. E nós sabemos que as raparigas não escolhem tanto, tanto no nível superior do secundário, como depois na faculdade, as profissões que são, enfim, os percursos educativos que dão lugar às profissões mais bem pagas. Depois que dão acesso às profissões mais bem pagas. Depois, quer dizer, depois também há um problema geracional, não é? Ou seja, esses números da sobre-representação feminina no ensino superior, são das gerações mais recentes, gerações mais recentes essas que têm dificuldade em chegar aos lugares de decisão a diferentes níveis. E as gerações que ainda estão nos lugares de decisão corporativo, mediático, político, são gerações nas quais as mulheres ainda não tinham essa capacidade formativa que têm hoje em dia relativamente aos homens. Portanto, também há esse aspecto geracional, ou seja, nós podemos esperar que haja aqui alguma coisa que naturalmente vai acontecer, não é? Como quando estas gerações de mulheres mais educadas do que os homens chegarem a uma altura da sua vida profissional, em que tenham acesso aos tais lugares de poder, alguma coisa achou-se vai corrigir naturalmente. Agora, quer dizer, não vale a pena termos ilusões, isto não é só um problema educativo, portanto, a desigualdade de acesso das mulheres aos empregos mais bem pagos, aos lugares de decisão corporativo, político, mediático, etc., um gasto de poder genericamente, não tem que ser decisão, não se resolve apenas com o facto de elas terem mais ou menos acumulação de competências. Tem a ver com mecanismos de seleção, tem a ver com políticas públicas, por exemplo, de apoio à família, que permitam, enfim, porque os papéis de género estão muito vincados em termos das tarefas diárias e das tarefas de cuidado e, portanto, políticas públicas de apoio à família também são muito importantes, não de fomentar a natalidade, não é isso que eu estou a falar, estou a falar daquelas pessoas que querem ter filhos, que o Estado providencie estruturas de cuidado formais e ajudas para as mulheres não terem que fazer grandes custos na sua carreira. E, portanto, quer dizer, não há milagres, não é só educando as mulheres, é uma parte necessária do caminho, mas não é suficiente, não vais lá só com isso. Eu estava-me a lembrar, tu falaste das sistemas e tem aqui a questão, por exemplo, no ensino, na educação pré-escolar, as mulheres representam 99% dos quadros dos nossos professores, educadores de infância e até ao ensino secundário elas dominam, temos 71% de mulheres que dão aulas no ensino secundário. Já no ensino superior os homens dominam com 75,5% de professores catedráticos para 24,5% de mulheres catedráticas. E esta questão parece que quanto mais alta a esfera do conhecimento e das qualificações, as mulheres, apesar de frequentar o ensino superior, lá estava eu a dizer, parece que para se chegar a professor catedrático é mais fácil, partindo da base do ser homem, não é, neste caso. Claro que não tem a ver só com as questões das mulheres preferirem, estavas a falar das sistemas, eu falei agora do ensino, em que isso se nota, tem a ver toda uma conjuntura económica, social, de como a nossa sociedade está organizada, que dificulta a vida das mulheres que querem fazer carreira, seja política, seja nas empresas, seja de que forma for. E eu perguntava ao Pedro, enquanto jovem, o que é que acha sobre esta questão de termos mulheres em maior número no ensino superior e contudo as que chegam às carreiras de topo são menos em termos proporcionais. Antes de mais, queria dizer que estou me almoçando muito bem, estou muito contente de estar aqui, claro. As lógicas de dominação patriarcal aplicam-se obviamente a tudo e isso aplica-se mesmo ao sistema de ensino superior e à carreira de docência. Chega-se a um ponto em que a especialização académica, e na verdade a Suzana falará melhor do que eu, se torna progressivamente mais quase aparentemente incompatível com a gestão de uma vida familiar, segundo as lógicas de distribuição de tarefas e etc. Hoje em dia, felizmente cada vez menos, mas é muito fácil para um homem como eu, tanto desde que eu nasci, e ainda por cima eu fui educado, embora tenha família de Lisboa, e seja de Lisboa, cresci no Rio Batejo, portanto o meio ainda um bocadinho mais conservador do que Lisboa ou Porto. A escola, desde que eu entrei até ao dia em que saí, foi pensada para mim, foi pensada para um homem como eu, desde o momento em que ingressei até à possibilidade de lá dar aulas. E a verdade é que ao longo das posições que nós vamos acompanhando enquanto professores, há uma espécie de desligar da quase noção meio maternal da figura da professora para uma lógica mais científica de genialidade, que também é altamente questionável, mas é como se, para chegar a um certo sítio de professorado, nós tivéssemos, obviamente, de ser livres, independentes, homens, autónomos, tudo aquilo que nós dificilmente associamos muitas vezes à carreira de trabalho feminina. E é muito triste, porque tanto em ciência política como em teatro, a verdade é que a maioria das professoras que eu tive foram mulheres, e as investigadoras mais jovens que estão a surgir agora são mulheres, portanto o panorama está a mudar, como a Susana disse também. Só que existe muito o gatekeeping, e obviamente que as coisas são feitas através de muitas vezes cunhas, interesses, vontades. Eu lembro-me, quando estava ainda em ciência política, houve uma amiga que trabalhou sobre a revisão de artigos científicos de forma cega, a Blind Peer Review, e como estava estudado, que na verdade as mulheres têm mais artigos aprovados, apesar de serem muitas vezes, ou a maioria das vezes, revistas de forma cega. No entanto, apesar de terem mais artigos aprovados, os homens têm mais artigos publicados. Porquê? Esta estranheza estatística. Precisamente porque as mulheres submetem menos, e portanto têm valores absolutos, depois isso tem uma repercussão em termos de valores relativos. Por dois grandes motivos. Um, porque são ensinadas desde o início, e eu passei por isso, como acho que todos nós e todas nós passámos, por uma muito maior pressão daquilo que apresentam ter uma qualidade muito maior. Portanto, se uma mulher se imagina como cientista e investigadora, quando propõe um argumento, uma teoria no limite, mesmo que seja só um pequeno estudo, tem de estar muito mais blindado e à prova de qualquer crítica do que um homem que está livre para, no fundo, mandar uma laracha, não é? E depois poder ou não aquilo bater certo, ou... E é muito engraçado perceber como, não só as mulheres submetem menos por sentirem essa pressão, como os homens se sentem muito mais livres para submeter mais. Isso é um problema que vem desde o início, e depois chega-se a se afunilar, obviamente, no universitário, e está por todo o lado, não é? Não há nenhuma universidade, acho eu, onde esses números que mencionaste não sejam assim. É mesmo verdade. Eu... Ah, não, eu queria só dizer... Não, que isso também tem muito a ver com a questão do síndroma do impostor, não é? Ou, neste caso, o síndroma da impostora. E isso está até explicado, está estudado até pela própria psicologia. De facto, as mulheres têm mais dificuldade em mandar-se para a frente, ou mandar uma laracha, como tu disseste, e tendem a ser mais perfeccionistas, e não sabemos, mais uma vez, há muitas coisas que nós não sabemos, mas uma parte disso também poderá vir do olhar muito mais crítico e muito mais exigente que a sociedade impõe às mulheres, não é? Porque é de facto... De facto, como a sociedade, ou como o papel social atribuído à mulher é um papel muito mais doméstico e da economia do cuidado, etc., é muito fácil haver um olhar muito negativo quando uma mulher se engana. E há muito mais... Há muito mais... Enfim, muito menos dureza nas críticas que são feitas aos homens, e já nem estou a entrar no lado físico, por exemplo, não é? Que as mulheres são submetidas também a escrutínios muito mais duros, apertados do que os homens. E, portanto, há... Quer dizer, a sociedade está muito enviesada a favor da... Quer dizer, os homens, vamos lá ver, os homens historicamente tiveram o poder em todas as suas dimensões, não é? E isso faz com que, em primeiro lugar, as mulheres não tenham grandes papéis de género, não é? Papéis no sentido de role model, não é? Ou seja, de olhar de se poderem projetar num futuro em que aquilo é possível, em que é possível ser, sei lá, Presidente da República, não é? Ou Primeira-Ministra, só tivemos uma. E já foi nos anos 80. Não têm essa projeção no futuro, porque, de facto, não imaginam que aquilo é um futuro possível para elas. Depois, as próprias lógicas de recrutamento são muito... Enfim, têm lógicas de género, não é? Do tipo de conversa, do tipo de ambiente, etc. Muitas vezes mesmo dos horários, não é? Lá está, como as mulheres têm uma grande componente no cuidado da família, isso faz com que, muitas vezes, por exemplo, falando dos partidos políticos, reuniões às sete da tarde, ao final da tarde, ao início da noite, não são boas para quem tem a economia do cuidado nos seus ombros. E, portanto, quer dizer... E depois, obviamente, também há gatekeeping. Ou seja, há decisões conscientes de manter as mulheres fora do âmbito, da esfera de decisão. Mas eu nem sequer tenho, assim, uma visão muito maniqueista disso. Eu acho que a maior parte das coisas acontecem sem as pessoas repararem. Tem estes ambientes muito masculinos, tem sistemas de recrutamento muito masculinos, porque são os meios em que se movem. Os próprios horários, nada disso é conducente ao equilíbrio entre a vida pessoal e, enfim, por exemplo, de ativismo, de participação cívica ou política. E isso leva a que, de facto, as mulheres continuem arredadas. Agora, pronto, o caminho, apesar de tudo, fez-se, não é? Ou seja, por exemplo, nós temos as cotas, as cotas nos lugares de representação política, e a verdade é que isso tem um impacto importante, e, de facto, leva mulheres aos lugares de decisão, e isto tem uma dinâmica. Portanto, apesar de lá estar ainda não termos mulheres nos lugares de topo, não é? Lá estar nunca tivemos um Presidente da República, uma Primeira Ministra é preciso ir muito atrás. Eu recordo, por exemplo, o que aconteceu agora com este governo, o governo que agora está em gestão, quando pela primeira vez surge uma Ministra da Defesa, o tipo de comentários que isso trouxe na algum comentariado Maria Alva, omnipresente nos nossos meios de comunicação social, uma coisa, no fundo, a desqualificar aquela pessoa que é uma mulher que tem uma carreira de estudos militares, etc. Portanto, é uma mulher daquele meio, quando nós estamos permanentemente a recrutar, não vou agora aqui nomear pessoas, mas, quer dizer, vários Ministros e Ministras que vêm, claramente, que se vêm implantar numa pasta que não é do domínio habitual das competências profissionais deles, e que depois até podem dar ótimos e ótimas Ministras, não é? Isso está em causa. No caso, a Helena Carreiras é uma mulher que tem uma carreira académica e de intervenção até ao nível das políticas públicas na defesa. É nomeada, internacionalmente até, não é? É nomeada Ministra da Defesa. E há quem venha para a televisão dizer que isto é um desastre, porque a Europa está em guerra e não sei o quê, e, portanto, vamos, obviamente, ser invadidos por Castela. É, quer dizer, portanto, isso mostra bem que o caminho é muito curto e o caminho é muito longo, peço desculpa, e que, de facto, continua mesmo a haver uma condescendência até nos papéis executivos que as mulheres podem desempenhar, não é? Portanto, uma mulher pode, se calhar, ser Ministra da Segurança Social, por exemplo, nunca vi nenhum comentário a esse nível relativamente à Ministra de Andamento Escondinho, por exemplo, para falar de um exemplo, porque, pronto, é segurança social, pobrezinhos e tal, não é? Mas, de facto, uma mulher Ministra da Defesa, isso é que não. E isso também leva a que, por exemplo, nós tínhamos esta barreira de nunca ter tido uma mulher num cargo executivo de topo, embora, pronto, depois temos outras, não é? Por exemplo, o nosso Conselho de Finanças Públicas até agora teve duas presidentes e, enfim, e ao nível da União Europeia, temos uma Presidente da Comissão Europeia, temos uma Presidente do Banco Central Europeu, quero dizer, o caminho vai acontecendo devagarinho, não é? Mas, de facto, como nós precisamos destes aspectos dinâmicos, porque depois isso influencia, e já me vou calar, as escolhas das meninas e das mulheres desde numa terra e idade, não é? Não só no investimento que fazem num percurso educativo, como também, eventualmente, na vida, digamos, nas atividades extracurriculares ou na forma, nos círculos em que se inserem, círculos de acesso ao poder. E, portanto, esta projeção no futuro de nós vemos que é possível chegarmos à Primeira-Ministra ou à Ministra da Defesa, são muito importantes e isto, pois, são gerações inteiras a trabalharmos para lá chegarmos. Isso é mesmo assim. Eu estava, também fiz uma investigação sobre a questão das empresas, as empresas cotadas em bolsa, e o que é curioso é que parece que só quando a lei obriga é que a igualdade se concretiza, é que há alguma paridade. A lei, por exemplo, 62 de 2017, estabelece um regime de representação equilibrada entre homens e mulheres nas empresas cotadas em bolsa. Eu só vou ajudar os números e avançamos para outro tema. As mulheres representadas em 2021 são 31%, quando em 2011, antes da lei, eram 5,9%. Portanto, só quando há uma imposição legal é que parece que o mérito das mulheres é reconhecido. E isto faz sentido a nível também do Parlamento Europeu, a representação das mulheres, por exemplo, nas listas para a Assembleia da República. Continuamos a ter 37% de mulheres em 2022, que é ligeiramente abaixo de estipulado por lei. Mas a lei da paridade em política, e muita gente foi ou opôs-se a esta lei da paridade, mas parece que só quando a lei da paridade é executada e é implementada é que acabam por se perceber que também há mulheres competentes, quer na política, quer na gestão, quer nos cargos de poder. Se me permitirem, eu não sei se queres acrescentar alguma coisa neste tema da igualdade de género, eu ia agora passar para as questões económicas, que é a gratuitidade da escola pública é fundamental para aplicar o elevador social a todas as crianças e jovens. Então, o LIVRE apresenta no seu programa, ou defende, por exemplo, acabar com as propinas no primeiro ciclo de estudos no ensino superior, portanto, na licenciatura. Será que este é um caminho? A Finlândia, por exemplo, todo o ensino é gratuito, desde a pré-escola até a universidade. Será um bom caminho para diminuir a desigualdade no acesso à escola, à escola de qualidade, e também ao ensino superior, porque nós sabemos as dificuldades que muitas famílias têm, se tiverem dois filhos ou três no ensino superior, sustentar os filhos, pagar as propinas, a deslocação, e eu falo disto porque eu sou, eu tenho três irmãs, somos três, e houve uma altura em que eu e a minha irmã estávamos no ensino superior ao mesmo tempo. E no tempo de Cavaco Silva foram instituídas as propinas, e a minha mãe teve que fazer um empréstimo para conseguir pagar os estudos à minha irmã. Um empréstimo que aquilo que nós temos hoje nos Estados Unidos, que é uma coisa comum, não é uma política que nós defendemos, para Portugal, por exemplo. A questão que eu estava a querer levantar aqui era se a gratuidade da escola pública, e quando se diz da educação pública até o ensino superior, se é um caminho que nós devemos, o livro entende que sim, e eu queria saber se os convidados também concordam com essa ideia. É melhor falar primeiro o Pedro, porque depois eu vou dizer que não concordo. Eu sinto que eu tenho de ir primeiro, porque depois é o terreno da Susana, e a resposta curta e rápida é obviamente que sim. Eu acho que isto é um princípio, felizmente comum até a outros partidos de esquerda, mas enquanto houver um aluno, ou uma aluna, ou um potencial aluno, ou uma potencial aluna, que não se matricule porque não podia pagar, ou porque a sua família não o podia ajudar a pagar, o país está a falhar. Enquanto houver um caso, e infelizmente há milhares de casos. Eu tive vários exemplos de amigos que, e às vezes é um bocadinho mais pernicioso do que propriamente só o preto e o branco do vais ou não vais para a universidade. É a mesma escolha, por exemplo, de curso, ou a escolha de cidade. Como disse, eu cresci em tomar, e eu tive alguns exemplos de pessoas que não puderam ir para nenhuma outra cidade estudar, precisamente porque, enfim, não é só a propina, pagar a casa, como nós sabemos é um caos hoje em dia, mas que tiveram de optar por um curso que nem lhes interessava nada, mas porque havia um politécnico em tomar, podiam ficar lá, ficavam em casa dos pais, não gostavam nada. Ou seja, isto é hiperperverso, porque no limite, estatisticamente, se tivermos a olhar para a coisa, a pessoa até foi para o ensino superior. Mas foi estudar uma coisa que... Desplodencialmente. Claro, super. E não há nada mais, nós falávamos disto precisamente ao almoço, não há nada mais bonito do que ter aquela idade de 17, 18 anos e sentirmos que podemos ser, ou seja, acreditar na, infelizmente, um bocadinho mentira que nós fomos criando para o futuro, de que podemos ser quem quisermos. Não há a idade mais bonita do que essa. E chegarmos a esse ponto e percebermos que, afinal, o país não contribuiu para esse sonho ou não permitiu que esse sonho acontecesse ou fosse realizado, é muito triste, mesmo muito triste. E o superior, eu acho que, felizmente, está mais, não só mais estudado, como mais sistematizado em termos de propostas políticas. Mas a educação, eu queria trazer a conversa um bocadinho mais para trás ainda, porque há uma série de apoios sociais e não só, mesmo ao nível do liceu, do ensino básico, do ensino primário, que, neste momento, os manuais escolares, por exemplo, são gratuitos e isso foi uma mudança incrível para o nosso país. Eu lembro-me perfeitamente da fortuna que a minha mãe gastava todos os anos em manuais para depois, no ano seguinte, ficarem em casa, não é? Mas não só materiais, quer dizer, imaginarmos um ensino público gratuito e depois temos de andar a comprar cartelinas e marcadores e lápis, etc., que não parece nada, mas para uma família que passa enormes dificuldades, estar a comprar esse tipo de coisas faz mesmo diferença, portanto, não é só imaginarmos uma propina ou não propina, não é? Há todo um sistema que potencia o ensino. Eu, no meu caso, não foi o Cavaco Silva, mas já passei pelo ensino básico precisamente na altura da crise e eu tinha muitos colegas e houve semanas em que também era o meu caso, mas havia pessoas ainda a passar mais dificuldades que eu em que se não fosse mesmo uma cantina da escola, se calhar aquela pessoa não comia, não é? Ou comia muito mal ou comia pouco, quando eram muitos irmãos, por exemplo. A escola tem este papel de implantação na comunidade como representação de uma espécie de utopia. Ou seja, é como se, pelo menos é a forma como eu imagino a escola, nós, a partir do momento em que um miúdo ou uma miúda põe os pés ali dentro, ela está mesmo autorizada a sonhar com um futuro omnipotente, quase. Mas para isso é preciso que ela coma, que ela não tenha de, não é? Gastar dinheiro que não tenha, comprar coisas que não pode. Pronto, no fundo é isso. e agora vou deixar a Suzana deslumbrar-nos com a sua argumentação e o seu... Não sei se te vou deslumbrar. Não, eu acho que não me parece que eliminar as propinas do ensino superior contribua para o elevador social. E acho que a esquerda, acho, enfim, não me vai impedir de votar no partido no qual costumo votar, mas é uma, não percebo muito bem como é que nós temos esta obsessão com as propinas do ensino superior quando tudo o resto amontante está por fazer. Nós temos uma frequência da creche que é abaixo da generalidade dos países da União Europeia e que é enviesada socialmente, portanto, os jovens, as crianças neste país de famílias mais abonadas são os que mais frequentam a creche. Isso ia ser exatamente o contrário, porque aquilo que nós sabemos acerca da aquisição de competências cognitivas é que os primeiros anos são absolutamente essenciais e que são absolutamente essenciais a ver estruturas formais de cuidado e de aprendizagem, sobretudo naquelas crianças que não têm esse ambiente em casa, um ambiente estimulante em casa. Portanto, Portugal está ao contrário desse ponto de vista à política das creches gratuitas do governo. Seria, enfim, teoricamente, uma ótima notícia, só que não funcionou, porque estas coisas custam, não há, não há fisicamente espaços e não há fisicamente pessoas formadas para acolherem a quantidade de crianças que é necessário e, portanto, o que eles fizeram foi agora vamos ter creches gratuitas, agora não há lugar para todos. Portanto, não está resolvido, não é apenas tornar, e isso até mostra que, de facto, não é apenas tornar gratuito, é preciso depois desenvolver os meios no terreno para ter, é físico, é uma questão fia, é uma questão de realidade física, nós não conseguimos enfiar o dobro dos miúdos onde estavam metade, isso é um problema. Depois temos o pré-escolar, não é, que é uma aberração neste país, é uma verdadeira aberração. Nós vivemos em 2024 num país que ainda não a garante, a educação pré-escolar a partir dos 3 anos ao universo dos jovens, portanto, nós já estamos prática, estamos nos 100% aos 5 anos, estamos para aí nos 98% aos 4 anos, mas aos 3 anos estamos nos 80, não estamos ainda nos 90%, há crianças deste país aos 3 anos que contrariamente há arrepio de todos os outros, há países onde inclusive o ensino já é obrigatório a partir dos 3 anos na União Europeia, mas mesmo onde não é, digamos, a cobertura é de 100% no ensino público, gratuito, etc., em Portugal ainda não há, e isto é inacreditável, e andamos há 30 anos a dizer que vamos fazer e não fazemos, e depois cada ano comprometemos com metas e depois não acontece, portanto, isso é um enorme problema, e depois, ao longo do percurso, isso é essencial, quer dizer, estas desigualdades, quando nós olhamos, por exemplo, para os estudos do Capital Humano, do James Heckman, e olhamos para os resultados das crianças quando entram aos 6 anos na escola, quando olhamos para as mesmas crianças aos 10 anos, a posição em que eles estavam em termos de competências de raciocínio abstrato, etc., mantêm-se, quer dizer, obviamente eles ficam a saber mais por estarem na escola, mas a sua posição no ranking relativamente aos seus amiguinhos mantém-se e é perfeitamente determinada pelo rendimento da família, portanto, nós temos de conseguir chegar a estas crianças antes dos 3 anos e entre os 3 e os 6, e é por isso que é o ideal, no mundo ideal, eu acho que não devia haver propinas do ensino universitário, superior, não necessariamente apenas universitário, mas quer dizer, tendo em conta a gritante falta de recursos em anos muito mais essenciais para resolver o enorme problema das desigualdades, eu acho que realmente é começar a casa pelo telhado e eu não metia nem um euro nas propinas do ensino superior, ainda por outra razão, que é como tu disseste, Pedro, e bem, e aliás tu também, Filipe, o maior custo para pôr um jovem no ensino superior não são as propinas, as propinas hoje em dia são uma parte muito pequenina, na verdade, do custo, que é manter as pessoas muitas vezes fora da casa dos pais, com todos os custos associados, desde logo a habitação, mas não só, e depois também um custo muitíssimo importante, o ensino superior, que é o, para as famílias de mais baixo rendimento, que é o custo de prescindir daquele salário, que tem ali o maior de idade, podia estar a ganhar dinheiro para a família e não está. E portanto, a desigualdade da seção ao ensino superior combate-se de duas formas, a primeira é muito investimento nas creches, muito investimento no pré-escolar e depois ao longo do percurso escolar das crianças também, nós temos desigualdades enormes, nós temos um ensino obrigatório que está de Pantanas, temos miúdos que estão desde desde outubro sem aulas de matemática e depois as famílias que podem pagam explicações, as que não podem e os miúdos ficam com o custo da matemática, portanto, é dessa maneira, nós temos sobretudo que começar pela base e termos um sistema de empréstimos garantidos pelo Estado e bolsas muito mais generosas, porque as bolsas que nós temos também, o sistema de apoio social no ensino superior que é verdadeiramente, enfim, é ridículo, é pouco, chega a poucas pessoas e chega com pouco dinheiro, apesar de ter havido esforços recentes, devo dizer, para aumentar a abrangência e a generosidade, mas tínhamos de fazer muito mais, porque isso é que pode fazer a diferença para uma família de baixo rendimento, é aquela pessoa ter um apoio do Estado que lhe permite fazer face aos custos gigantescos de frequentar o ensino superior, dos quais a propina é uma parte muito baixa. E pronto, portanto, não sei se calhar é de ser demasiado economista, quer dizer, se houvesse dinheiro para tudo, eu acho que nós devíamos ter ensino superior gratuito, mas como não há, eu, enquanto houver um euro para ser gasto nos anos mais novos, vou sempre querer gastar nos anos mais novos. E só mais uma coisa para terminar, se calhar devíamos era regular o preço dos mestrados, porque isso também é um grande mecanismo de acesso ao elevador social, hoje em dia, aliás, mais ligado ao elevador social do que as licenciaturas, e que em Portugal, quando se implementou a reforma de Bolonha, se entendeu liberalizar completamente. e portanto, aí provavelmente, e devia haver provavelmente aí algum controle de preços. Pronto, sendo que a mim, a questão dos empréstimos estudantes, não ao nível dos Estados Unidos, obviamente, vamos a falar de pessoas que ficam endividadas, que toda a vida de trabalho estão a trabalhar para pagar o seu empréstimo estudante, portanto, lá está, com algum controle de preços razoável, eu não me, não me, não me convivo bem com o facto das pessoas terem de se endividar para estudar, porque se for, por exemplo, como o mecanismo australiano, em que o Estado garante, em que é em função do rendimento que as pessoas ganham no Estado, com uma grande intervenção estatal nesse mecanismo de empréstimos, porque de facto o ensino superior, lá está, é um mecanismo de elevador social e como gera rendimentos mais elevados em média, enfim, não me choca que essas pessoas tenham de pagar uma parte da sua formação. Eu aí já vou discordar, eu vou discordar porque, o capital humano que o país cria também serve o país, não é? Portanto, não é só... Sobretudo o indivíduo. Pronto. Até porque o indivíduo pode emigrar com o capital humano e bem, no mercado único. Dando o exemplo dos professores, nós não formamos professores, não temos educação pública, portanto, estamos a ver que a falta de investimento na formação superior tem uma compensação para o país. Neste caso, e concordo completamente que as bases da educação estão fragilizadas, quer desde a educação pré-escolar até ao ensino secundário e neste momento temos imensas falhas a nível do ensino secundário, como vocês sabem, e do terceiro ciclo. Nunca acho que... Eu dou aulas há 30 anos, nunca vi tanta falta de professores como agora, nunca vi turmas inteiras sem professores durante um ano inteiro. Isto é uma realidade que vai colapsar em breve. Nós vamos ter, e já temos, 3100 professores, salvo erro. se calhar estou a dizer o número aproximado, mas não correto. Professores que estão a lecionar sem formação pedagógica, sem qualquer formação, que estão no segundo ano da universidade e que estão com um horário a preparar alunos para o ensino superior, a fazer exames para o ensino superior. Portanto, nós estamos a descapitalizar a educação, daí que eu, tendo a discordar da Susana nesta questão, se nós tivermos formação superior, é o país que ganha também. Obviamente que quem está a exercer as profissões terá um salário superior, em primeiro lugar, provavelmente, e com toda a certeza, também beneficia desse investimento, mas um país sem capital humano é um país atrasado e, portanto, em última instância contribui para o desenvolvimento do país. E vou, não sei se o Pedro quer acrescentar alguma coisa nesta matéria, eu ia passar a um ponto que é a questão da educação inclusiva, do ensino profissional, os números que também têm a ver com a desigualdade. A maioria dos... Mas eu queria, posso só pegar, desculpa, desculpa. Não, é muito rápido. Está na conversa. Não, não, sim, eu sei. Não, mas é para responder. Vamos lá ver. É óbvio que o país beneficia do capital humano, do investimento em competências e do ensino superior, não há nenhuma dúvida, mas o principal benefício continua a ser para o indivíduo e, por isso, o país não tem que se preocupar assim tanto com essa... com essa... Ou seja, as pessoas querem... Há uma percentagem substancial da população que quer adquirir essas competências porque isso, de facto, lhe dá acesso a rendimentos mais elevados e, portanto, eu não disse que o Estado se devia de todo demitir, por exemplo, do ensino superior. Eu falei em preços controlados e preços controlados têm sempre que ter uma contrapartida de dinheiro público, não é para pagar uma parte dos custos. agora, agora, de facto, há uma convicção muito generalizada da importância para o país, mas essa importância para o país vem sobre... quer dizer, vem agregada, fica vinculada ao indivíduo e, portanto, nós podemos deixar os indivíduos tratar disso que vão tratar razoavelmente bem. Isso era uma questão. E a outra questão é, ah, os professores, nós resolvemos o problema das faltas das pessoas pagando-lhes mais, não precisamos estar a pôr... não haver propinas e não sei o quê, quer dizer, o que o país precisa de fazer é pagar para atrair pessoas competentes para dar aulas no ensino, no ensino obrigatório que é a base do nosso estado social e a base do nosso elevador social e a base de hábitos de vida saudáveis e a base de uma série de coisas importantíssimas na vida das pessoas. Portanto, isso resolve-se pagando e depois as pessoas vão querer fazer esse trabalho. A profissão esvaziou-se, não foi por causa de não haver vagas para as formações que dão acesso a essa carreira, foi por causa da desvalorização salarial e não só da carreira e, portanto, isso resolve-se, essa não se resolve a montante, resolve-se a juzante quanto a mim. Eu quero exaltar. Sim, não é para os professores mas ainda nessa lógica de investimento porque, claro, há uma grande diferença também entre ter o ensino público e universal mas de pouca qualidade, não é? Que é o que muitos dias acontece. E eu queria só dar um exemplo pequeno de uma coisa que eu compreendi um bocadinho mais velho. eu estudei sempre no público, básico, liceu e depois no superior, universidade e politécnico mas, por acaso, fiz o ensino de primária no João de Deus que é o meu PSS e, tudo bem, os professores, por acaso, são bastante competentes mas uma coisa que me chocou muito na altura, eu lembro-me ter esta conversa com a minha mãe, quando eu cheguei ao quinto ano, foi o meu ingresso na escola pública, eu olhava para os meus colegas que vinham de primárias públicas e em comparação com os alunos meus colegas que vinham de trás do quarto ano no João de Deus, uma coisa tão básica como a capacidade de ler e de escrever estava iniqueparável, ou seja, foi mesmo um choque para mim, eu não percebia porque na altura e mais velho, a minha mãe também ou seja, nós que vinhamos do João de Deus sabíamos... liam muito mais, melhor, pois não, pois. Muito melhor e escrevíamos melhor, etc. Pronto, depois claro que entramos de outro tipo de capacidades cognitivas não tive acesso a essa comparação mas na altura aquilo se ficou mesmo em miúdo. Mas ó Pedro, é fácil, são correlacionadas, portanto provavelmente também estavam melhores. Claro, muito provavelmente. E se calhar há uma análise mais profunda a fazer sobre isso mas eu sempre tive para mim de que a grande grande razão era tão simples como as turmas de ensino público na escola primária tinham tipo 30 alunos e nós, no João de Deus, a nossa turma tinha pai 12. As horas que um professor, neste caso professoras, gastavam connosco um para um dedicado aos nossos problemas a fazer um ensino especializado e preocupado com as dificuldades de cada aluno e aluna não tinham sequer comparação, era uma despersonalização completa em comparação com os meus colegas do ensino público. Ou seja, eu não estou com isto a defender o ensino privado, não é isto, é só dizer que esse investimento claro tem de ser feito e perante o argumento econômico de que temos problemas com miúdos muito mais novos se tivermos de optar, claro que eu concordo, montante, sempre, mas mais do que isso é também acreditar numa espécie de, uma espécie não, num investimento sério para que o ensino tenha outra natureza, não é? A minha irmã neste momento ela é bastante mais nova do que eu e os professores quase nem sabem o nome dos alunos porque não conseguem, não é uma coisa deles, não é não, se estão a marimbar, é impossível eles saberem quem são os alunos. Eu também cresci numa terra mais pequena, é verdade, mas esta relação com o professor que pronto, como começámos por dizer no início isso muitas vezes tem um lado um bocado pernicioso da maternalidade das professoras, mas esta relação com o professor que vem de um sítio muito particular, se não existe e se não está fomentada para o próprio sistema de ensino, nós estamos a criar uma espécie de máquina e fábrica, é isso tudo que nós não queremos, não é? Portanto, claro, investimento muito sério, óbvio. Posso outra vez, desculpa, é que foram logo aos dois pontos se calhar do programa de educação do livro com os quais eu não concordo, sendo que isso não coloca de maneira nenhuma em causa a minha simpatia pelo partido pelo qual tenho mais simpatia e mais vezes votei e até o único para o qual contribuí financeiramente várias vezes, portanto, quero deixar isso aqui bastante claro, até por uma questão de transparência para quem me ouve. A questão do tamanho das turmas é, em primeiro lugar, completamente irrealista, nós estamos numa situação em que não há professores, portanto, não vamos agora aqui inventar que vamos diminuir o tamanho das turmas porque isso só vai agravar o problema da falta de professores, em primeiro lugar, portanto, no curto, médio prazo em Portugal, se calhar nas próximas duas ou três décadas é impossível, não vamos conseguir. Mas nós não podemos, desculpa interromper, não podemos dissociar essa medida da outra que está para trás de investir na carreira dos professores, de atrair pessoas para a carreira. Se atribuirmos e tivermos um número suficiente de professores é possível... Mas tu para diminuir as turmas, para dividir-se por dois, precisas do dobro dos professores, precisas do dobro das salas de aula, não precisas do dobro dos professores, precisas de 50% a mais de salas de aula porque depois há, obviamente, isso já é um problema de logística e isso é, quer dizer, não vai acontecer, é um sonho utópico, pronto, eu acho que a política precisa de utopias e fico feliz por vocês, mas não vai acontecer. E depois, além disso, é uma, digamos, os estudos empíricos, desculpa Jorge, agora vou trazer os dados, não queria desiludir-vos demasiado com esta minha coisa, mas chamaram-me economista, olha, é assim a vida. Os estudos empíricos relativamente ao tamanho das turmas são, na verdade, bastante inconclusivos, ou seja, não é, claro, sem prejuízo de ser um ambiente muito mais simpático, claro, toda a gente prefere estar numa sala de aula, eu também dou aulas, quando dou a 200 ou ter lá 80 ou ter lá 20, não tem nada a ver e isso obviamente transposto para uma realidade de miúdos sub-15, é então ainda muito mais crítico, não é? Mas sem prejuízo desse ambiente humano e tal mais simpático, que é bom e que é positivo, mas de facto acho que nós temos de ser bastante mais pragmáticos em política, a verdade é que a evidência do ponto de vista da aquisição de competências é bastante limitada, de que isso, umas vezes já os estudos dizem que funciona, dizem que funciona assim e assim, comparativamente a colocar os recursos em grupos pequenos sim, mas em partes do dia em que tu pegas nos jovens e nas jovens das salas de aula dos diferentes níveis de ensino, pode ser a partir dos 3 anos, e pegas naqueles que estão com dificuldades na língua materna e levas para, em pequenos grupos, mas em muito mais pequenos, 3, 4, 5, e passas uma hora a trabalhar especificamente as suas dificuldades e fazes o mesmo ao pequeno grupo que está com dificuldades em matemática e mais tarde, ao longo do ensino secundário, fazes a quem está com dificuldades em ciências, etc, que é uma maneira de gastar dinheiro que sai mais barata do que multiplicar tudo por dois, que é o que acontece quando dividimos o tamanho da turma, não é? Mas apesar de tudo é uma maneira de gastar dinheiro, é uma maneira muito mais eficaz, essa sim com evidência, avassaladora, essa é a pedagogia que nós defendemos, avassaladora do ponto de vista dos seus efeitos, não é? E que no fundo coloca o Estado a fazer um trabalho que as famílias hoje em dia fazem que é o trabalho das explicações, portanto, enfim, essa é uma política que funciona e que é muito mais lógica, portanto, esta coisa de diminuir o tamanho das turmas não compro. Eu tenho aqui várias coisas para falar, mas eu sei que não dá tempo, faltam 10 minutos para a Susana. Ah, desculpa. Não é, Susana? Tens que ir embora. Tenho um alfa. Ninguém perdoa isso. Horrível. Mas é por causa daquilo do cuidado da família e assim. Vamos deixar, porque eu sei que há pessoas que se calhar querem falar, querem fazer perguntas e eu ia abrir a assistência se queria fazer perguntas. Não falei nem metade do que eu tinha aqui passado, nem metade. Nem a Susana porque ela também fala bastante. Desculpa. Quando se entusiasma e o Pedro, mas eu não sei se devo abrir agora para perguntas da assistência se querem fazer. Se não, nós continuamos a falar até às 4. Há perguntas? Há alguma intervenção? Comentário? Se mais ninguém intervenha. Agradecer. O painel está a ser bastante interessante. Eu tenho que mandar algumas notas. Mas focando agora no começo do time, essa questão da diminuição das turmas. Eu acho que estava a desligar. A questão também das turmas, acho que, em parte, nós tivemos uma discussão grande no Congresso sobre colocar um número fixo e foi rejeitada essa proposta e manteve o que está no programa que é uma espécie de tendência para diminuir. Por exemplo, eu andei em turmas no meu secundário, a minha turma dessembro tínhamos 31 alunos. A turma ao lado tinha 16, por acaso, porque... Porque é uma questão de áreas. Era haver dois turmas de humanidade, uma que era a minha tinha 31, a outra que tinha ficado com 16. Basicamente, por causa da escolha de uma opcional. Ah, pronto, é isso. São escolhas. Não estou a dizer que todas as turmas devem ter 15, mas também acho que nenhuma das turmas devia ter 31. Portanto, se tendencialmente a média de alunos for de 28, passar para uma média de 25, não está necessariamente a duplicar turma. Haveria mais turmas, haveria mais uma quantidade de pessoas. Mas estes três alunos não fazem diferença nenhuma. Estatisticamente, é completamente irrelevante do ponto de vista da aquisição de competências desses jovens. desculpa, não quer ser... Eu sei, eu concordo em parte, mas a questão que ia deixar para a mesa era a ver com outra questão que não era necessariamente o programa e os conteúdos educativos curriculares, que neste momento estão mais ou menos definidos, que é uma coisa que eu senti falta cá no Porto, embora a minha família depois conseguisse proporcionar muita coisa, e comparo com a minha namorada que é de fora do Porto, a escola pública que ela teve, teve muito maior oferta de atividades extracurriculares que no caso dela foram a diferença entre ela ter acesso a certos conteúdos e a certas atividades que não teria de outra forma, que a minha escola no Porto, sendo na teoria uma escola mais elitista e elitizada, não oferece, e é uma das falhas que eu vejo no nosso ensino público, é ver claramente uma oferta muito diferenciada de atividades extracurriculares que possa ser a diferença entre muitas crianças que terem acesso a desporto, aprendendo a cicleta, como eu nunca aprendi, mas porque não quis ficar no Porto. A minha namorada aprendeu na escola e esse tipo de atividades aprendem a nadar, uma série de atividades que foi, além da diferença depois, melhor conteúdo matemático e melhor conteúdo português, o que for, são componentes importantes da formação de um indivíduo e a nossa ensino público tende a esquecê-lo nesse momento que está, lá está, a tapulhar com problemas a nível de falso do professor. Obrigado. Diz, diz então, tu é que estás no terreno. Eu como estou numa escola que tem para aí 20 ou 30 clubes e é uma escola dos arredores de Porto, tem o clube da guitarra, o clube Amigos do Verde, o clube da floresta, o clube teatro, tem o clube do cantinho das artes, eu acho que cobre quase todas as opções, não tem balé, mas se calhar, ou seja, eu acho que também depende muito de cada escola e convenhamos, a média de idades das escolas dos professores é tudo acima dos 45, 50 e a minha escola não é diferente, nós temos pouquíssimos jovens professores na minha escola e portanto, também depende muito do projeto educativo de cada escola, daquilo que os professores estão dispostos a dar de si, além das aulas e concordo que se deve introduzir mais opções artísticas e de formação pessoal para além do currículo. Não sei se... Não, isso eu acho, para mim isso é perfeitamente pacífico, até porque mais uma vez é muito gerador de desigualdades, não é? Ou seja, o facto de teres muito disso oferecido pelo privado faz com que as crianças de meios mais favorecidos tenham mais acesso a essa diversidade de formações. É feito pelo privado mas paga-se, na escola pública tens a rotação... isso é que eu estou a dizer, tens o ténis, tens o futebol, isto tudo são os clubes que a minha escola tem e é, claro, gratuito. Não, por isso é que eu estou a dizer, não é? Isso era exatamente... quando é oferecido pelo setor privado gera enormes desigualdades. Pedro, queres te responder? Sim, obviamente, acho que estamos todos a concordar contigo, não é? Mas, para além desta relação de acesso, há uma componente também política e cívica, se quiseres, para mim foi muito importante e eu acho que é muito importante para toda a gente compreender desde uma tenra idade que nós nos podemos agrupar ou agregar por interesses, não numa lógica quase competitiva ou estruturada como uma turma, não é? Em que há notas e avaliações formais? Tu poderes, muito jovem, pertencer a uma equipa, esse espírito, essa comunidade que se cria, poderes, não é? Conhecer as pessoas que por acaso gostam de tocar um instrumento como tu, apesar de estares a estudar ciências, isso expande o teu horizonte cívico de uma forma que é incomparável se tiveres apenas no ensino formal e não tiveres outras alternativas, não é? Vai-te falar. E já agora, e esse não, quer dizer, é um problema que se resolve que não tem a ver com esta questão da falta de professores, não é? Porque isso não tem, não precisas de pessoas com o mínimo de capacidade formativa e tal, mas não é, não estamos a falar de formar pessoas para ensinar a matemática ou as bases da leitura às crianças de, enfim, às crianças de um ensino obrigatório. Portanto, é do ponto de vista das políticas públicas bastante mais fácil de implementar e não se percebe muito bem, quer dizer, daquilo que eu conheço, o que eu vejo é que nas escolas com mais capital social, eu não sei como é que é a tua, mas com muitas vezes que são de meios mais favorecidos, as próprias escolas públicas, depois há associações de pais e não sei o que que acabam por dinamizar isso, e de facto isso é um problema, não é? Tu tens, tu chegas a ter escola, em Lisboa, eu estou a dizer, puramente anedótico, ou seja, de coisas que eu sei de ver, de conhecer ou de ter amigos, ou assim, não tenho dados nenhum para isto, nem sei se existem, mas em que tu tens escolas do mesmo agrupamento, em que há uma que é claramente a escola das famílias melhores, o outro da outra parte da freguesia mais desfavorecida, e em que essa diferença de ofertas de atividades extracurriculares é notória, porque depois também tem muito a ver muitas vezes com o envolvimento das famílias na própria escola. Agora, também, pronto, isso é um problema e eu acho que o Estado devia intervir muito mais nisso e isso também tem muito a ver com o poder local, já agora, não é? Porque as câmaras têm responsabilidade nisso. Agora, isto vem, isto é de uma, há uma tragédia do ensino geral, da humanidade, ou seja, que nem Portugal resolveu, nem nenhum país resolveu, certamente não os países nórdicos, que muitas vezes nós citamos como grandes exemplos e são, em muitas coisas, que é o facto da escola ser um complemento da família, ou seja, nós ainda não conseguimos inventar a tecnologia de ensino que substitui a família, ela na verdade complementa e, portanto, uma criança de uma família de um nível socioeconómico superior, em cada hora que ela passa sentada na sala de aula com a mesma professora ou professora, com as mesmas condições, beneficia, está a vários pontos acima em termos daquilo que consegue, é realmente uma questão de produtividade das escolas, a produtividade da escola é complementar aquilo que as famílias, ao investimento parental e esse investimento parental não vem só do dinheiro, vem também do nível de educação das famílias e isso é uma coisa que nós ainda não conseguimos resolver, a única coisa que nós conseguimos é, e não sei se algum dia vamos conseguir, talvez, não sei, mas a única coisa que nós conseguimos é ir para um depensos rápido no problema e o que estás a falar é certamente um deles e é importante. Tenho já, não, ainda falta... Pegava um bocadinho na última coisa que a Suzana disse, eu há tempos vi, me falaram de um estudo, eu não sei a ver, mas seja-me favor, colocou uma questão interessante, que é, dizia que nas famílias com menores rendimentos e com menores habilitações literárias, dos pais, a maior parte do esforço financeiro para a educação dos filhos era centrada na tentativa de responder melhor às felicitações da escola, portanto, na tentativa de pagar explicações e que no universo das famílias com mais rendimentos e com mais habilitações literárias, a maior parte do esforço não era no sentido financeiro, não era no sentido de pagar melhores respostas dos filhos e das crianças à escola, mas no sentido de, vá lá em trás, mas afastar a experiência da escola, no sentido de lhes dar mais oportunidades, mais experiências para lá da escola. Fora da escola. portanto, o que eu pergunto é, de um modo geral, estas questões e as respostas que nós tentamos dar à questão que nos junta aqui esta tarde, a ideia do futuro da igualdade na educação, nesta hora nós temos tentado procurar, colocar questões e procurar respostas dentro do universo da escola, mas também eu imagino que se possam colocar questões e encontrar respostas fora do universo direto da escola, nomeadamente, digamos, noutras possibilidades sociais, culturais, convivialidade, nomeadamente nas questões da família e que nem tudo se explica pela escola, ou seja, a escola nunca irá só por si resolver tudo, não é? Pergunta. Não, força. Eu posso responder, a escola, a família é o maior determinante do sucesso escolar, do sucesso no mercado de trabalho, da longevidade das pessoas, dos comportamentos de risco, das gravidezes adolescentes, estão a incluí-las nos comportamentos de risco, mas outros comportamentos aditivos, portanto, obviamente que se idealmente nós vivêssemos todos em famílias, acho que eu conto uma história, quando as escolas voltaram a fechar em 2021, na altura eu com uma série de jovens economistas fizemos um, fizemos cá fora uns números acerca das condições de vida das famílias em Portugal, das crianças em Portugal, aquilo até foi bom porque realmente deu bastante barulho mediático, foi bom não para nós, mas para o facto de se abrirem os olhos, não é? E porquê que nós quisemos abrir os olhos? Porque houve um, portanto, as escolas tinham acabado de se voltar a ser encerradas e num domingo no público veio uma entrevista a uma médica pediatra que dizia qualquer coisa do género, pronto, as escolas vão ter que estar fechadas para sempre, nós vamos todos morrer de Covid e tal, e depois, não era assim que ela dizia, mas era um bocado aquele tom catastrofista, não é? E depois dizia, mas é muito importante, as crianças não devem estar em casa à sua sorte, devem organizar atividades criativas, fazer peças de teatro, e eu li aquilo e num grupo de WhatsApp tenho com jovens economistas assim preocupados com essas coisas, esta mulher está maluca, ela acha que todas as famílias portuguesas são a dela, não é? Portanto, se todas as famílias portuguesas fossem a minha, no limite nem precisávamos de escola, ou podíamos ter assim uma escola a minha do ponto de vista estatístico, também tem as suas disfunções como qualquer família numerosa, não é isso que eu queria dizer, mas quer dizer, o que é isto, não é? E isso foi um dos motivos que nós temos. Não, nós temos de pôr cá fora números para, porque lá está, as pessoas que vão à televisão falar e os próprios jornalistas e etc, e certamente os membros do governo, também acham que as famílias são todas assim, que vão organizar pecinhas de teatro, não vão, isso não é família portuguesa. E portanto, foi um bocado nós que conhecemos os dados, temos os dados, vamos lá pôr isto cá fora para pelo menos as pessoas saberem o que é a família portuguesa, em que casas é que vive, qual é o nível de educação destas mães e destes pais para organizarem pecinhas de teatro. E portanto, o maior determinante é sempre a família. Agora, a questão aqui é, o Estado tem a obrigação de, não só do ponto de vista do elevador social, como até deste ponto de vista que a Filipe aqui trouxe, que é muito importante, que é um país mais educado, tem maiores possibilidades de crescimento económico, etc, de tentar suprir, de tentar mitigar esse efeito, que eu há bocado chamei trágico, da família. E isso certamente convoca uma série de respostas sociais que não estão só na escola. No entanto, a escola é a porta de entrada. Para as crianças, a escola é mesmo a porta de entrada. Ou seja, é na escola que elas podem ter acesso a proteínas, como o Pedro aqui disse, as proteínas são essenciais para muitas coisas, desde logo, para conseguir aprender. É na escola que são, é a escola que pode ter a capacidade de identificar situações de abuso, de identificar situações sociais difíceis, e depois preferencialmente não é pôr os serviços sociais ao serviço daquelas famílias para não ter que retirar as crianças das famílias, que é sempre a pior coisa que lhes pode acontecer. A escola, nós não temos melhor que isso, na verdade. Mesmo as CPCJs sem as escolas funcionam muito mal. A escola é uma estrutura de acolhimento que recebe as crianças durante um número suficiente de horas ao longo da semana para permitir, por exemplo, nós devíamos ter muito mais triagens médicas nas escolas, por exemplo, como se faz aliás nas realidades dos outros países, oftalmológicas e auditivas, porque de facto a escola tem essa coisa maravilhosa dele e os miúdos à disposição para o bem e para o mal durante tantas horas que nós temos é de canalizar todas essas ajudas jurídicas, sociais, médicas e psicológicas e outras através da escola. E isso, pronto, é preciso, a escola está depalparizada e precisa de facto, depalparada, peço desculpa, e precisa de um grande investimento a esse nível. Não tem que ser só em professores de matemática e de português, tem que ser de muito mais. Era só reforçar a ideia que a Suzana está a dizer. A escola tem crianças e jovens mais tempo do que tem as famílias em casa. Estão em contacto com professores e funcionários e com os amigos muito mais horas do que estão em casa. E há casos trágicos e basta dar apoio, basta perceber, basta ser diretor de turma para perceber os casos trágicos que cada criança e cada adolescente muitas vezes carrega consigo. Muitas vezes não é só o estar ali na escola com fome. Às vezes isso até é um problema que nós conseguimos tratar. São problemas gravíssimos a nível de carências emocionais, carências afetivas, carências económicas e espera-se tudo na escola agora. Houve um tempo em que a escola era mera instrução, dava-se instrução apenas e agora não. Dá-se apoio psicológico, reencaminha-se para psiquiatras, reencaminha-se para médicos, chama-se, contacta-se médicos de famílias, a CPCJ, a escola, é suposto os professores, os diretores de turma, até os funcionários que muitas vezes são contratados a recibos verdes e deviam ter uma profissão, uma carreira digna e deviam ter uma formação especializada para acompanhar as crianças. Detetam casos dramáticos que depois não sabem como lidar com eles. Falam com a diretora de turma, a diretora de turma fala com os psicólogos, é uma equipa e isto que o papel da escola tem na sociedade vai transcendo as famílias e tem de ser, claro, tomada com muita coragem pelos governos que vierem, seja eles quais forem, e segurar a escola é segurar a sociedade e é segurar as famílias e portanto não é só um investimento na carreira dos professores. isso é um ponto no meio deste oceano que é a formação de crianças e jovens que é o futuro do país. Outra vez, não conheço o estudo, mas pegando nesses números que mencionaste e focando na cultura que pronto, é a nossa área, não é? nós parece que estamos sempre à procura de uma solução para aquela pescadinha de rabo na boca, estamos sempre a alimentar os mesmos públicos e como é que nós conseguimos formar públicos as crianças na escola não estão, pronto. Parece-me bastante imediato compreender que as famílias onde o elevador social se calhar pior funciona têm como prioridade obviamente os meios formais, portanto tu tens de ser uma matemática portuguesa e a filosofia porque é isso que vai garantir um sucesso que se calhar nós não conseguimos ter e acaba por ser por contraponto uma espécie de privilégio de classe tu saberes que mesmo que a tua educação formal corra mal terás sempre uma família onde podes regressar e portanto vai lá aprender a tocar violino porque isso é que tu vai expandir a cabeça e no fundo pegando sono combinando no fundo aquilo que como a Suzana terminou é precisamente trazer esses mecanismos de complementariedade e de expansão da alma do espírito e obviamente das capacidades cognitivas para dentro da escola é garantir que o sistema que nos tem horas e horas a fio lá dentro nos consegue oferecer precisamente isso como uma responsabilidade e não como uma espécie de luxo porque não é um luxo não é? e só assim é que nós vamos conseguir dar voltas a problemas como aqueles que nós vivemos então e os públicos então e as crianças que não vão ao teatro etc é precisamente olhar para dentro e não necessariamente acho eu tentar agencializar pronto já agora eu nem comentei o teu estudo porque eu não desconheço completamente esses números e não sei quer dizer eu acredito que as famílias com maiores fontes de rendimento diversifiquem mais não é? paguem equitação e violino e tal agora que também pagam muitas explicações parece mais ou menos evidente já agora eu não sou anti-rankings acho que os rankings devem ser publicados não vou aqui explicar porquê acho que devíamos ter exames nacionais gosto de provas de fricência essas coisas todas mas obviamente que uma parte do peso nos rankings de algum bom, nas escolas privadas isso nem se fala quer dizer elas têm a matéria-prima certa para terem bons resultados nos rankings mas mesmo nas escolas públicas há muitos daqueles rankings que são obviamente distorcidos por explicações e porque são as escolas públicas dos melhores bairros têm mais não quer dizer que não tenham também têm boa matéria-prima e se calhar também têm pessoas melhores que lá querem estar porque também o ambiente é mais simpático para trabalhar tudo isso mas quer dizer mas há ali muito dinheiro em explicações gasto o mercado das explicações em Portugal ninguém sabe muito bem quanto é que ele é mas basta olhar para os anúncios basta ir às redes sociais para ver os anúncios e é de facto um grande gerador de diferenças sociais e isso resolve-se não proibindo as explicações o que o resto é podemos proibir práticas criminosas como pessoas que são no juramento de exames e revelam o conteúdo alegadamente dos respectivos exames mas a quem paga mas mas quer dizer resolve-se dando explicações na escola pública que é fazendo estas coisas que eu disse pequenos grupos de tutorias e já se faz não é? sim já se faz já se faz é verdade já se faz mas devia-se fazer muito mais não é? mas lembra-te que a escola pública a melhor escola pública aparece em décimo lugar e é uma escola do centro de Coimbra que é a escola eu sei qual é Maria Amália acho que eu não sei é uma escola de Coimbra mas isso tem a ver com o contexto socioeconómico mais uma vez estão-me a mandar calar mas a escola eu também só para dizer não mas a escola privada é às 32 não é? tem que ir desculpem mas a escola privada faz outra coisa não só tem tem acesso a um meio socioeconómico muito mais privilegiado e como nós aqui a família é o principal determinante como seleciona muito seleciona muitíssimo quer dizer eu acho que tem muito mais valor uma escola de um bairro extremamente complicado que consegue apesar de tudo formar fazer terminar o décimo segundo ano uma porcentagem substancial dos seus alunos do que uma escola privada que selecionam eu conheço eu tenho filhos de amigos foram convidados enfim de maneiras mais ou menos subterfúgias a abandonar aquela escola porque eles estão a pensar nos ranquinhos e isso é o efeito perverso os ranquinhos têm o seu lado perverso eu só achei que nós estávamos piacendo eles eu acho que a Suzana não quer ir embora eu não quero e nós não queremos cá lavar não podes adiar o comboio o problema é que há poucos comboios vê lá se podes adiar o comboio eu certamente que devo poder mas o problema é que horas é que vou depois com aquela questão já está com o poder de comprar não estou mas não dá é o problema do cuidado da família numerosa não queres ir para não não eu gosto de estar aqui a falar convosco mas acho que tenho de ir mas é mas é pois é isso é verdade não moro no Porto tem esse defeito ah muito obrigada estarei será uma honra mas já cá vim já vim uma vez ao Porto falar sim é uma honra e há uma pergunta mas a Susana tem de ir não mas é às 32 o comboio mas tens que chegar lá não eu sei eu sei eu também vou fazer uma pergunta para ver praticamente um problema que está aí e acrescentar também que eu acho que esta escola esta escola pública continua a ser a mesma de há um século atrás não tenho que localizá-la efetivamente a escola pública funcionava quando eu era aproximava bem quando era da minha geração porque em uma turma de 40 alunos nós tínhamos o SEF que eram as duas classes média era uma que a escola ainda está vocacionada para este grupo da população a escola pública eu acho que neste momento tem que ser muito mais vocacionada para a área de empresas porque evidentemente elas estão todas na escola e é um caso com isso os pequenos grupos que eu acho tem que ter uma maior organização a questão da escola a escola pública a escola pública do bom losto não é o arquiteto do bom losto que é uma escola que é uma escola para todas as pessoas com cada um igual para cada um o nosso contexto de sua história não está sendo do bom losto ou até do pai do frango não tem se os iguais no estômago não tem mas temos desculpa agora assustei-me a mim mesmo temos de garantir quer dizer pode haver algum grau de diferenciação mas o básico tem que ser comum não é há uma infraestrutura básica de competências que tem que ser dada igual a toda a gente senão isso é desistir não é as pessoas têm que ter acertado a mesma coisa mas tem que ponto de partida para isso ser considerado a carreira diferente e a escola tem que pensar nisso porque o problema é diferente e o pessoal tem que ter contexto também só representar o que é que nós temos que discutir a questão de que a escola também é o como toda a cidadania é uma de se calhar pálida espalda família é um espaço de um povo que tem acesso a organizagens a maior parte dos jovens não tem acesso a associações a clubes tem que ir na escola a escola tem que ser mais que no lado social toda esta cidadania política artiva e tem que ser uma escola muito crítica no mesmo momento eu acho que isso também é um ponto da desigualdade da desigualdade social económica muito bem eu concordo completamente não se conseguiu ouvir bem a Anabela mas a cidadania na escola é questão de a cidadania muitas vezes passa da escola para os pais a transmissão de muitos conceitos que os alunos contactam nas escolas e as famílias são muitas vezes enriquecidas eu recordo-me quando andei nos anos 80 90 a estudar não se falava grandemente de separação de lixo e conceitos de ecologia e eu aprendi isso e levei para casa e portanto muitas vezes os conceitos de cidadania e o enriquecimento que a cidadania dá aos alunos passa para outras gerações e passa por não de cima para baixo passa para cima muito bem Anabela concordo não posso concordar mais não sei se queres dizer alguma coisa tenho de ir tenho de ir não dá depois eu voltarei obrigada desculpem peço desculpa quero agradecer então a presença da Susana quer o facto de ter tirado um bocadinho do seu fim de semana para estar connosco quer por ter partilhado as suas ideias os seus conhecimentos e agradecemos até uma próxima oportunidade é uma honra enorme muito obrigada pelo convite e obrigada também enfim eu tenho imenso respeito pelas pessoas que se candidatam e assim acho extraordinário imagina isso estás-me a agradecer um bocadinho do meu tempo tu dás muito mais do teu obrigada e a bela terra e aí Tchau.